E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre equivalências lógicas. Se você é estudante de engenharia, computação ou está fazendo algum concurso público, esse assunto é muito importante. Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal até hoje. Para aprender tudo sobre equivalências lógicas, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E o que são equivalências lógicas? Equivalências lógicas são proposições compostas que têm o mesmo valor verdade em todas as linhas, independente da entrada. Matematicamente, eu posso definir que duas proposições compostas, por exemplo, P e Q, esse P e esse Q são proposições compostas. Eles podem ter muitas letras, muitos conectores ali dentro. Mas essas duas proposições, elas são logicamente equivalentes, ou também chamadas equivalências lógicas, se P bicondicional Q for uma tautologia. Matematicamente, a gente usa esse símbolo de equivalente para dizer que duas proposições são equivalências lógicas. Esse símbolo parece igual, só que ao invés de dois tracinhos, são três tracinhos. E eu já usei aqui em diversos vídeos. E como é que a gente pode provar que algo é uma equivalência lógica? Basta a gente fazer a tabela verdade, como nós já fizemos aqui. Todas aquelas propriedades que nós fizemos na tabela verdade, e que tinham bicondicional, e nós vimos que a primeira parte era igual à segunda, eram equivalências lógicas. Como é que a gente provou? Usando tabelas verdade. Se você tiver alguma dúvida de tabela verdade, clique no link que está aqui na descrição, que eu explico para vocês sobre tabela verdade, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar de mais de dez equivalências lógicas. Mas eu pergunto, quantas equivalências lógicas existem? Existem infinitas equivalências. Quaisquer duas proposições compostas, que as tabelas verdades sejam iguais para uma e para outra, são equivalências lógicas. Só que algumas são mais famosas, e elas até têm um nome. Por exemplo, o que nós já vimos, a dupla negação. A dupla negação é uma equivalência lógica. Essas equivalências lógicas que nós vamos falar nesse vídeo, também são chamadas de regras de equivalência. Aí depende do livro, tá? Cada livro vai chamar de um nome. Mas a ideia é a mesma para todo mundo, tá bom? A primeira equivalência lógica que a gente vai falar é o condicional, que foi aquela equivalência lógica que nós já vimos no vídeo anterior, que está aqui em cima no link. O que ela fala? Ela fala que P implica em Q é equivalente a não P ou Q. E por ser uma equivalência lógica, sempre que eu tiver P implica em Q, eu posso substituir por não P ou Q. E sempre que eu tiver não P ou Q, eu posso substituir por P implica em Q. Quer dizer, eles são iguais. E essa é a primeira regra chamada de condicional. A segunda regra de equivalência que a gente vai falar hoje, nós já vimos também que é a dupla negação. Qual que é a ideia da dupla negação? Se eu tenho não, não P, isso vai ser equivalente a P. Por quê? Porque se eu falo que não é verdade que eu não vou ao cinema, quer dizer o quê? Que eu vou ao cinema. E essa é a nossa segunda equivalência lógica. A terceira equivalência lógica são as chamadas propriedades dos elementos neutros. E o que elas falam? Elas falam que, por exemplo, se eu tenho uma proposição P e alguma coisa que eu sei que é verdadeira, que é uma verdade, então isso é equivalente a P. Por quê, professor? É óbvio, né? Se aquele P for verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. E se aquele P for falso, falso, falso e verdadeiro vai dar falso. Então, alguma coisa e verdadeiro não tem sentido, não vai mudar nada. E a outra propriedade do elemento neutro é o P ou F é equivalente a P. Mas por quê, professor? É o mesmo raciocínio, só que agora com ou. Se eu tenho P ou F, se o P for verdadeiro, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. E se o P for falso, falso ou falso vai dar falso. Então, P ou falso vai dar sempre igual a P. E essas são as duas propriedades dos elementos neutros. As próximas propriedades são as propriedades de dominação. Elas são, de certo modo, o oposto dos elementos neutros. O que ela fala? Ela fala o seguinte, se eu tenho P ou uma coisa verdadeira, isso vai ser sempre igual a verdadeiro. E que não importa o valor de P. Tanto faz, se o P for verdadeiro ou for falso, se eu colocar ou com alguma coisa verdadeira, aquilo vai ser verdadeiro. Então, eu posso tirar o P da equação se eu tiver P ou alguma coisa que é verdade. Da mesma forma, eu tenho para o E. Se eu tenho P e alguma coisa falsa, aquilo ali, independente do valor do P, vai ser igual a falso. Se eu fizer a tabela verdade, eu vou ver que, tanto faz, se o P for verdadeiro ou o P for falso, o P e alguma coisa falsa vai ser falso. Isso está bem explicado naqueles vídeos sobre conectivos lógicos, que eu vou deixar o link aqui em cima também. As próximas propriedades são chamadas de propriedades idempotentes. O que que falam as propriedades idempotentes? Elas falam o seguinte, se eu tenho P ou P, isso vai ser igual a P. Por quê? Porque se o P for verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro, e falso ou falso vai dar falso. Então, P ou P é equivalente a P. Da mesma forma para o E. P e P é igual a P. Porque se o P for verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro, e falso e falso vai dar igual a falso. Então, sempre que eu tiver P ou P, eu posso substituir por P. E sempre que eu tiver P, eu também posso substituir por P ou P. Ou também por P e P. Tanto faz. As próximas propriedades são muito conhecidas em conjuntos e também nas operações básicas de adição e multiplicação, que são as propriedades comutativas. Na adição, por exemplo, o que a propriedade comutativa fala? Ela fala que 3 mais 5 é igual, equivalente a 5 mais 3. Nos dois casos, vão dar igual a 8. E aqui na lógica, eu também tenho as propriedades comutativas, tanto no i quanto no o. Por exemplo, se eu tenho P ou Q, isso é equivalente a Q ou P. E se eu tenho P e Q, isso também vai ser equivalente a Q e P. Quer dizer, elas funcionam tanto para conjunção quanto para disjunção. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, vá lá e se inscreve no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. As próximas propriedades são as propriedades associativas. E o que as propriedades associativas falam? Elas falam, por exemplo, se eu tenho P ou Q ou R, e esse P ou Q está entre parênteses, quer dizer, eu vou fazer isso primeiro, e eu tenho um ou R fora, como tudo é ou, eu posso mudar o local. Então, colocar como, por exemplo, P ou Q ou R entre parênteses. E posso fazer isso tanto para o ou quanto para o i. Mas a propriedade associativa só funciona quando eu tenho tudo igual, por exemplo, tudo é ou ou tudo é i. Se eu tenho i e ou, aí já não deixa de ser associativa, vai ser a distributiva que a gente vai ver logo mais. As próximas propriedades são as propriedades distributivas. E o que elas falam? Elas falam o seguinte, se eu tenho P ou a parênteses, Q e R, quer dizer, dentro do parênteses tem um i e fora do parênteses tem um ou, eu posso substituir por P ou Q entre parênteses e P ou R. E essa propriedade também funciona no inverso, também funciona se eu tenho P, I, Q ou R. Nesse caso, vai ser P, I, Q ou P, I, R. O P e Q entre parênteses e o P e R entre parênteses. E observe que tem sempre uma lógica. O operador lógico que estava dentro do parênteses, ele vai ficar fora do parênteses. E o operador lógico que estava fora do parênteses vai ficar dentro de cada um dos parênteses. Vai ser repetido duas vezes. Isso vai funcionar tanto no primeiro caso quanto no segundo. A próxima propriedade são as leis de De Morgan que nós já vimos num vídeo anterior que eu vou colocar o link aqui em cima para vocês, tá? E vai estar na descrição também. E o que ela fala? Ela fala que se eu tenho não, abre parênteses, P e Q, eu vou botar não P ou não Q. Eu vou botar o não para dentro e vamos mudar o sinal. O que era I vira ou e o que era ou vira I. E funciona tanto para não P ou Q quanto para não P e Q. A única coisa que vai mudar é que se eu tenho dentro do parênteses o E, vai virar o ou. E se eu tenho o ou, vai virar o E. E eu vou negar sempre as duas proposições. E lembrando, como é uma equivalência lógica, eu posso ir tanto de um lado quanto para o outro. Quer dizer, eu posso sair de não, a parênteses, P ou Q e chegar a não P e não Q. Como posso sair de não P e não Q e chegar como não P ou Q. Quer dizer, uma coisa equivalente a outra. As próximas propriedades são as propriedades de absorção. O que elas falam? Elas falam que se eu tenho P e, a parênteses, P ou Q, fecha parênteses, isso vai ser equivalente a P. Quer dizer, eu posso tirar o Q. Como é que eu provo isso? Ah, eu posso fazer a tabela verdade. Se eu fizer a tabela verdade, eu vou ver que isso é uma verdade. E funciona também no inverso. Por exemplo, se eu tenho P e, a parênteses, P ou Q, fecha parênteses, isso vai ser igual a P. Quer dizer, o Q foi absorvido aqui. Então, eu posso ignorar o Q. Eu vou deixar a tabela verdade aqui para vocês verem como isso é uma verdade. Tá bom? Dá uma olhadinha e confere se está certo. E para finalizar, vamos falar sobre as propriedades da negação. O que eu vou ter? Eu vou ter P ou não P vai ser igual a verdadeiro. O que vai ser igual a verdadeiro, professor? Porque, olha, se o P for verdadeiro, verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. E se o P for falso, falso ou não P, não P verdadeiro, falso ou verdadeiro, também vai dar verdadeiro. Quer dizer, se eu tenho algum verdadeiro, o ou vai ser sempre verdadeiro. E a mesma coisa, só que o contrário. Agora, para o E. Se eu tenho P e não P, vai ser falso. Por quê? Porque, se o P for verdadeiro, o não P vai ser falso. E se eu tenho E, a gente já viu que pela conjunção, se eu tenho um falso, falsifica tudo. Então, se eu tenho P ou não P, isso vai ser falso. E essas são as equivalências lógicas mais importantes que existem. E a gente pode usá-las para provar muitas coisas como nós vamos ver nos próximos vídeos. Falando nisso, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as regras de inferência. Até o próximo vídeo.